Sextou meus queridos e cá estamos novamente na ponte estalhada Agora hoje para conferirmos essa feira que inicia-se hoje vai até o dia 7 Novamente as feiras em alta aqui em Teresina Início de noite, amo Trata-se da Quarta Feste Piauí Florarte Feira das Flores e Artesanato A Feira da Família, gente E nós já estivemos nas edições anteriores Olha, bem-vindo à Feira da Família Realização, mando latino, chiquérrimo E vamos entrando, olha um portal aqui estilizado Olha aí, bonito Misturando artificial com o desidratado São palmas de carnaúba Orquídeas artificiais com burguervilles artificiais também E ficou bacana, gente A recepção é com flores Olha Uma dica As feiras têm que ser mais bem iluminadas Porque alegra e inspira também, certeza Aqui tem um palco, sinal que haverá músicas ao vivo daqui a pouco Vamos voltear por toda a feira Sem pressa Olha o palquinho Um palquinho pequenininho Olha Sinal que vai ser assim Tipo voz e violão Ou algo parecido Mais tarde Venham conferir Aqui artesanatos Bijus Aqui é só bijus, gente Esse lado aqui é só artesanato Só artesanato, olha São nossas bonecas Nossas bijuterias Os arranjos florais desidratados Boa noite Olha, bonequinhas variadas É pequenininha a feira Inicia-se hoje E vai até domingo Deixa eu passar por essa turbulência Muito vento Olha Aqui os nossos crochês Os crochês Os crochês Bonecas As imagens Sacras Os pesos para a porta Tem muitas utilidades Tem muita arte Tem muita Assim Muita peça Para você decorar Aquele cantinho Que está ali Esquecido Olha As imagens Bonitas Também Olha Vamos Prosseguindo Que houve algumas Interrupções Mas eu sou persistente Olha Tudo arrumadinho Tudo bacana Deixa eu entrar aqui Para vocês verem Esse suporte Como está bonito Olha Bem organizado Bem organizado E olha lá Uma panorâmica Aqui olha De todo o espaço Que agora que começou O movimento Mais tarde as coisas melhoram Olha Olha que vasinho Gracioso De margarida 15 reais Olha Já com o Suporte Aqui olha Olha que planta linda Que planta é essa aqui Que planta é essa Qual o nome Qual o nome Como Ai é complicado Me diga aí Para o meu povo Para os meus inscritos Feito de elástico A pouco Vocês ouviram Eu vi Mas eu não sei repetir Eu sei que trata-se Dessa planta linda Olha gente Que brilho intenso Olha Olha que brilho intenso E qual o preço Duzentos Cento e cinquenta Mas já está mocinha O rapazinho Olha É uma muda grande Muito bonito Foi o que mais Me chamou a atenção Aqui na feira Olha que cor E que brilho Parece até artificial Vamos seguindo Aqui Que tem mais plantas Mais plantas Orquídeas Muitas orquídeas Várias Em cores variadas Esse lado Volto a dizer É só plantas Muitas Tem da samamba E ao pega rapaz Gente Aquele pega rapaz Bonito Olha Olha que mesinha simpática Olha Com o revoar das garças Olha que bacana Mas não vamos nos Atentar Não vamos ficar Só aqui na feira Não Vamos dar Prolongar o vídeo Dando uma voltinha Na Na Raul Lopes Aproveitar esse início De noite Que o clima Tá bom Olha Movimento bom Tudo bom Amanhã tem aquele grande evento Com o Wesley Safadão Lá na arena Do Teresina Shopping Aqui as banquinhas Corriqueiras As banquinhas Todas já prontas Com suas delícias Olha Esse nicho Esse nicho aqui Tem o coco Tem o abacaxi temperado Tem a batatinha Tradicional Deixa eu mostrar aqui Com calma Tem as balinhas Para adoçar A boca da namorada Aqui é creme de galinha É minha querida Tem o cremezinho de galinha Olha Aqui no rixou Quentinho Na hora E vamos atravessar Avenida Para vermos O que que tem de bom Do lado de lá Esse vídeo aqui Foi interrompido Por três vezes Então Eu vou ter que editar Eu não sou bom Na edição não Algumas falhas Desculpem-me Eu costumo Vocês sabem Sabem É fazer o vídeo inteiro Mas eu tive que Cortar Porque Os celulares Chamadas Eram persistentes Gente Cada vez Que atende Corta o vídeo Olha como está Está movimentada A avenida Sempre assim Esse movimento Aqui É habitual É sempre É rotineiro E vamos atravessar Charmosamente E olha as belezinhas Qual a raça Desse teu cachorro Que lembra o pinte Mas não é pinte Não É galgo Aí é um galgo Gente Eu sou apaixonado Mas tem um galgo Que tem a orelha Peluda Com caída Mas esse Exato Mas esse Também é muito lindo Gente Eu sou apaixonado Por cachorro Ele ainda é filhote Não Não? Já é adulto? Já Vai só ter dois anos Olha que lindo Um galgo É raro aqui em Teresina A gente ver essa raça Muito lindo Seu cão Vamos seguindo aqui Pra lá Já encerraram-se As Atividades Lá no No Onde Dão Informações Turísticas Onde Dão Uma certa Assessoria Informações Lá já foi Encerrado Por hoje O O elevador Panorâmico Que leva Lá Para O mirante Não Está funcionando Novamente Então Essa parte Aqui Fica Meia que Morta E vamos Onde Está Vendo Vida Vamos Ver Vida Lá Guarda Municipal Atenta Aqui A gente Fica Tão Seguros Gente Eu Ando Gostosamente Faceiramente Seguramente E Vamos Vamos Seguindo Aqui Corretores De Plantão Aqui Até Venda De Imóveis Tem Tudo Tudo bom Minha querida Sucesso Sucesso Com Tua Exposição E Venda Obrigada São Zanaiana Rodrigues Imóveis Que bom Até mais Aqui O pneuzinho O pneuzinho Para ele Passar Por dentro Gostei Da Ideia Olha Bacana Bacana Viu Gente Que legal E lá Na frente As famosas E constante Em toda Terezina Em todos Os bairros A Academia Pública Aqui iluminaram Um pouco Que era Bastante escuro Também Melhor Não Custa Nada Gente Esse povo Entra Tanto Dinheiro São Tantos Impostos Então O que Custa Direcionar As Verbas O Dinheiro Para o Bem-estar Social É tão Simples Gente É tão Simples Vamos Seguindo Novamente Aproveitando Para pedir Lhes O like E agradecer Também Assim E assistam Gente Assistam As propagandas Que elas Contribuem Com a Receita O Youtube Paga Bem Pouquinho Gente Tem que Ter Mesmo É muito Amor Em Fazer Vídeos Boa Noite Olha Aqui As Guloseimas Delícias De Teresina Olha Desde Da Manteiga Da Terra As Nossas Castanhas Doces Queijo Qualho Olha Quer Dizer Você Aproveita E Já Faz Essas Compras Aqui Gostosas Além De Exercitar Boas Vendas Boa Noite Vamos Seguindo Aqui Olha O Povo Exercita Si Mesmo Aqui É Um Ponte Para As Caminhadas Olha E É Tranquilo Volto A Dizer Bem Meus Amores Esse Foi Nosso Vídeo De Sexta Feira Ali É Sexta Feira Mas Amanhã Estarei De Volta Novamente Com Novas Imagens Atualíssimas De Teresina Um Grande Beijo No Coração E Bye Bye